e então galera nesse vídeo vamos ver como ficar mais rápido na primeira parte da primeira camada a segunda camada não tem muito mais prazer então já deixei pronto agora a cruz tem um jeito de ficar mais rápido que é quando ó quando tiver o ponto em vez de você fazer só uma vez você pode exigir comer seja duas vezes o R1 em uma linha nós faz no e faz duas e volta desce de uma vez e faz de novo é caso que é quando tiver o ponto também que vamos fazer aqui mas aqui ó tem outro caso que Quando tem um Isso aqui, tipo um Y, não sei Ao invés de você fazer duas vezes Você pode fazer uma vez o contrário Do R, U, R, U, R E volta Uma vez só já resolveu, entendeu? Então esses são jeitos de ficar muito mais rápido Aí no próximo também não tem muita coisa A linha aqui Só ficar mais rápido Porque eles buscam os movimentos Deixa eu alinhar Fiz errado Estou segurando errado Direito e para trás A linha aqui Deixa daqui também E tente não ficar girando muito o clube, tá? Que nem eu estou girando agora Mas tenta resolver uma vez assim Girando nenhuma vez o clube Vai ser difícil Vai ser quase impossível Esse aqui, ó Como é que você pode fazer? Você tem que virar em cima na direita, né? Deixa eu fazer aqui, ó Como se você não estivesse virando Tente fazer isso Não girando o clube Que vocês vão ficar mais rápido Depois vai ficar natural Ah, e outra coisa aqui, ó Que eu nunca falei também Quando você vê isso daqui, ó Se eu resolver isso com a regulação Isso daqui eu vou ter que fazer quatro vezes Quatro vezes e quatro vezes Então você vai pegar aqui, ó E fazer o L e o L e a mesma coisa Você tá aqui, ó Duas vezes de novo E doze vezes de novo Tá bom, galera? Então esse vídeo aí é De como ficar mais rápido O método de camadas O método de camadas E doze vezes de novo E doze vezes de novo